Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Brasil está em ciclo de crescimento. A afirmação foi feita hoje no Rio de Janeiro pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante encontro com economistas. Meirelles também falou sobre a votação da reforma da Previdência. O Brasil vive um ciclo de crescimento sustentável. Foi o que disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em evento com economistas no Rio de Janeiro. Nós já devemos ter esse ano, inclusive, o melhor Natal do passado recente, dos últimos anos. Isso vai ficar cada vez mais claro e isso é o resultado do aumento da confiança, como eu mostrei na palestra, o aumento da confiança gerando um aumento dos investimentos, um aumento da produção e também gerando uma perspectiva de sustentabilidade, segurança na dívida pública brasileira e, em consequência, caindo o risco do país, caindo taxa de juros, etc. O ministro também voltou a defender reformas estruturais, como a da Previdência, para que o país continue a crescer e disse que o governo está comprometido com a aprovação da matéria pelo Congresso Nacional ainda este ano. Isso é uma decisão do Congresso Nacional. Não nos compete definir limites. O que se espera, é uma expectativa, que tenha uma boa possibilidade de ser votada este ano ou uma hipótese menor no início da próxima legislatura. E pelo Twitter, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou a queda do risco Brasil, o índice que mede o grau de instabilidade econômica do país. Meirelles mostrou que, em fevereiro do ano passado, o índice atingia 370 pontos e que, neste mês, ele chegou a 170 pontos. Segundo o ministro, o indicador afeta a vida dos brasileiros porque, quanto mais baixo o risco, menor é o custo do crédito e maior é a atividade econômica, o volume de investimentos e a geração de empregos. O governo brasileiro segue apoiando as startups, aquelas empresas emergentes em fase de desenvolvimento e pesquisa de mercado. Ajudar estes empreendedores nacionais a fechar negócios em outros países é o objetivo do Startup Brasil, programa dos Ministérios das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A primeira missão do Startup Brasil está acontecendo agora, com 14 empresas visitando investidores e possíveis parceiros de negócios em Paris, na França. O objetivo do programa é que a gente mudar a mentalidade dessas startups e que elas passem, sim, a enxergar que existem oportunidades em outros mercados para complementar, para melhorar o negócio, para ter acesso a novas tecnologias, novos investimentos, novos modelos de negócios, ideias para fortalecer a sua atuação aqui no Brasil. O programa tem várias fases onde a empresa consegue se capacitar e amadurecer. A ideia é que a gente possa preparar essas empresas para terem planos de negócios robustos, sustentáveis, que possam ser apresentados a grandes investidores, para que assim elas possam ser investidas, crescerem, ampliarem os seus mercados e dessa forma gerar mais emprego e mais renda. A empresária do ramo têxtil diz que o apoio do governo é importante para expandir o mercado. Nos deu todo um apoio de apresentação, colocação no mercado, como exportar, como adequar a empresa para estar aqui. Então, o programa é muito interessante para o empresário de startup que não tem muita estrutura e conhecimento nessa área. O Startup Brasil vai levar por ano 60 empresas para conhecer mercados estrangeiros. Ano que vem serão realizadas missões em Berlim, Miami e Lisboa. Para participar, a startup precisa ter equipe fluente em inglês e faturar ou ter recebido investimento de preferência superior a R$ 500 mil. Para saber mais, acesse a página do programa na internet. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, participou hoje da abertura da exposição Missivas Imperiais, cartas de Dom Pedro II, no Museu Imperial em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na amostra, que já está aberta ao público, estão cinco cartas originais do último imperador brasileiro. Elas foram doadas pelo presidente russo, Vladimir Putin, ao presidente Michel Temer durante a visita oficial à Rússia em junho deste ano. A Advocacia Geral da União prepara um acordo que vai beneficiar os brasileiros que foram atingidos por perdas monetárias com planos econômicos das décadas de 80 e 90. A medida finaliza disputas judiciais e deve injetar cerca de R$ 12 milhões na economia. A Advocacia Geral da União mediou mais uma reunião nesta segunda-feira entre associações de poupadores, o Instituto de Defesa do Consumidor e a Federação Brasileira dos Bancos, que pode colocar um ponto final em quase um milhão de processos individuais e coletivos que tramitam na justiça há praticamente três décadas. A reclamação é pelas perdas monetárias e com fisco nas cadernetas de poupança nos planos Bresser de 1987, Verão de 89 e Collor 1 e 2 do início dos anos 90. Em nota, a AGU disse que para o acordo ser assinado ainda faltam ser definidos alguns pontos, como por exemplo, quais serão as taxas fixas que serão usadas pelos bancos para ressarcir essas perdas e quais os limites dos valores para pagamentos à vista e a prazo. Outro ponto que ainda não foi definido é sobre os beneficiários. A AGU tem defendido que devem receber as perdas econômicas apenas os correntistas que têm ações na justiça. Ao todo foram mais de 40 reuniões sobre o tema e o acordo terá que ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. No último sábado, durante cerimônia na entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida, em Limeira, São Paulo, o presidente Michel Temer comentou o assunto. Ele disse que o ressarcimento dos correntistas afetados pode injetar 12 bilhões de reais na economia. O que nós estamos solucionando é muito possível que na semana que vem o Supremo acabe por homologar uma petição que a União Federal vai dar entrada e homologado nós eliminamos mais de um milhão de processos que estão em andamento e além disso injetamos praticamente 12 bilhões de reais na economia. Então essa coisa de que faz 10 anos, que é a coisa que tratava de 20 anos, foi solucionada agora. A expectativa do governo é de que seja possível apresentar o acordo assinado para a homologação do STF ainda este ano. Quem aceitar o acordo terá que desistir da ação na justiça. De Brasília, Pablo Mundinho. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.